Esta é a comunidade Bom Jesus do Túnel, em seguida a procissão e a santa missa em louvor ao Bom Jesus do Túnel. Este é o canal Sou da Imaculada, dê o seu like e se inscreva no canal Sou da Imaculada. Saindo a procissão da igreja Nossa Senhora Aparecida em direção a igreja Bom Jesus do Túnel. Em seguida, a santa missa em louvor ao Bom Jesus do Túnel. Procissão em louvor ao Bom Jesus do Túnel. Comunidade Bom Jesus do Túnel. Paróquia São Bento do Paratei. Guararema, São Paulo. Guararema, região leste do Alto Tietê. Guararema, região leste do túnel, Paróquia São Bento do Túnel. Guararema, região leste do Túnel, ина branca com 210256. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?